E aí pessoal, aqui eu vou mostrar uma colmeia que já é uma colmeia bastante experiente e eu vou abrir porque diminuiu o movimento nos últimos dias. Como está aí o inverno brabo, este ano, eu preciso olhar o que está acontecendo nessa colmeia aqui. Talvez até eliminar a sobrecaixa, porque já estou vendo que está vazia. Vamos tocar aí uma fumaça. Seja bem-vindo pessoal ao canal Rei do Melo. Vamos ver aí o que tem aí. Está seco aqui. Então já vou sacar fora a sobrecaixa, não adianta deixar aqui. Olha aí o enxame fraco, né? E aí pessoal, tem que tirar essas abelhas daqui. Os favos dá para conservar eles, né? Não dá para guardar em ambiente fechado, os favos um encostado no outro que vai gerar traço. Então tem que deixar a sobrecaixa guardada lá na varanda, um cachilho vazio e um com favo. Um vazio e um com favo. Também não pode entrar rápido, né? Não come toda a cera. Então a gente vai fazer aqui pessoal, a colocação aqui do alimento líquido, para este enxame. Só precisa ver bem certinho, para não ocorrer... Vamos acompanhar aqui, né? Para não ocorrer vazamento aí, né? Porque se vazar, não é nada bom. Olha só, o farro vazio. Completamente vazio. Vamos largar aqui para ver onde é que vai o líquido. A caixa está um pouco fora do nível aqui. Deve ter postura, né? Ele só ficou fraco. Essa colmeia aí só é fraca. Muitos vão dizer, é, mas você está mexendo em pleno inverno. Pessoal, quem não mexe, quem não cuida dos enxames, vai perder os enxames. Se você não cuidar dos teus enxames, quem é que vai cuidar? Mas precisa ver, ó. Tem postura. Esse farro aí foi feito há poucos dias. Mas está bom de postura. Só que precisa tirar sobrecaixa. Sobrecaixa aqui, só está atrapalhando. Olha aqui, ó. Mostrar bem de perto. É isso que eu queria ver. Postura de uma semana. Postura já foi circulada. Então é isso aí. A gente vai fazer aqui. Vamos ver por que não está... Eu quero um ar aqui. Já vamos colocar esse alimento. Aqui, ó. Tudo precisa ser adequado, né? Precisa ser produzido com cuidado, né? Aí. Vamos ver mais um. E já vamos fechar essa caixa aí. Está beleza, hein, chame? Opa! Bem coladinha, né? Olha como tem abelha aqui. Então a alimentação vai chegar na hora certa, pessoal. Tem pólen. Tem bastante larvas. Bastante ovo. Ó, um lado cheio de abelha. Outro lado vazio. Aqui, ó. Caxilho com cera. Olha só. A ripa seca no meio. A gente tem que unir os favos de volta aqui. Eu fiz isso na esperança que ia crescer muito o enxame. Só que como deu no inverno, depois do divisão. Olha só. Isso aqui é lixo, pessoal. O certo era botar esse enxame aí numa caixa nuca. Vai ter muito mais resultado. Então aqui eu já tirei esse quadro que estava na frente. Vamos colocar para trás aqui. Agora vamos ajustar bem. Esse aqui eu vou deixar por último. Tem alguma coisa dentro aqui. Olha só. Aqui uma parte, irmãos, que é alvéolo do zangão. Aí o que aconteceu? O Araíno botou os ovos e chegou a geada. Moreiram os ovos do zangão. Então esse eu vou deixar por último. Para ver bem certo se vai ocorrer a saída da alimentação líquida como precisa ser. Então é só acelerar aqui. Vou tentar botar essa caixa no nível. Só para isso tem que achar um quebra galho aqui, né? Já dá pitando, né? No mato é assim. Só botar no nível. Vamos ver. Ainda não saiu o alimento lá. Mas é isso aí. O alimento vai ter que sair, né? Vamos ver. A gente pega uma abelha, pessoal. Aí. Aqui, vem aqui. Aí, larga dentro. Essa abelha vai ser obrigada a sair para dentro da colmeia. Porque a água... O líquido não está indo. É melhor não ir. Melhor ficar empossado aqui no joelho do que ir ali depois só para estrovar. Né? A abelha não vai vencer se alimentar tão rápido. Então, a gente vai estar fechando aqui essa colmeia. Opa! Também não assim, né? Até já é uma precaução aqui de botar essa caixa mais para trás. O que vai acontecer de... Vamos ver aqui. Vamos deixar prontinho aqui para depois do inverno. Aqui cresceu o enxame. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, a sencera aviolada. Já vai de volta para casa. Não adianta deixar a sencera. Por quê? Se deixar a sencera aviolada, os fábios vão sair bem tortinhos. Aí você não vai ter mais controle da colmeia. Vai ficar encravada essa... Essa aviolada ali. Pois bem, só ficou o que tem cera. Ó o aviolado. Esse também tem cera. Vamos raspar a própolis. Não vai ter como arrequivar. Pelo menos dá uma limpadinha. Vamos ver se ficou o abelha aqui. Depois a gente vê isso. Vamos fazer o seguinte aqui. Tem que botar uma outra coisa aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. Então se inscreva no canal. Por aí do mel. Deixe seu like. Comente também. Compartilhe com seus amigos. Faça parte do crescimento do canal. Na primavera eu vou estar mostrando dois métodos de divisão. Também, pessoal, a instalação de iscas de jatai. Como também formação de apiários iscas. Ou seja, né? Formação com três a quatro caixas núcleos. Para pegar os enxames aí na natureza. Nos lugares específicos aí. Que é só a experiência que mostra para a pessoa. Ok, pessoal? Então nós vamos aprender junto. Eu aprendo com você. Está aí atrás do vídeo. E também você aprende daquilo. Do pouco que eu sei aqui, né? Agradeço a Deus aí. Pela participação de todos. E até o próximo vídeo. Ok, pessoal?